Olá, gente! Hoje estou aqui porque a minha colega, que é a produção que ela tá gravando, ela fez um canal pra mim e eu tô muito feliz, não sei nem como agradecer ela. E espero que vocês gostem desse canal, Giovana Hatsumi. E deixe os seus comentários. Ah, Giovana faz rica e pobre, aí eu faço com ela. Tchau!